O que aconteceu? Foi um ataque coordenado. Deve ter sido planeado fora. Todos os blocos da prisão foram atingidos. Daqui a uns minutos vamos ter os prisioneiros de Riker a passear na 5ª avenida. E a raft? É, tudo bem. É uma instalação sobre esta máxima. É mais segura e usa outra rede elétrica. Ainda bem. E o sopro do diabo. A Sable está a tratar disso. Confias neles? Tenho outra escolha. Ou não? Devias ter posto o cinto. Deus vem aí. Onde estão todos? Estão a atacar o meu carro. Não! 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 A carta e o livreiro, por favor. Ok, as coisas parecem estar relativamente sob controle. Não tinhas dito que a Raft era segura? E era. Anda! Talvez não seja tão mau quanto parece. Adoro otimismo. Mas pela minha experiência, quando parece mau, costuma ser ainda pior. Cuidado! Yuri! Estou escurcado! Segura-te!